Olá, meninas! Começando o CH Entrevista com Breno e Caio Cesar. Não, primeira coisa, primeira pergunta. Eu sei, mas eu vou perguntar, porque é assim, né? Quem é Breno e quem é Caio? Eu sou o Breno e ele é o Caio Cesar. Como vocês perceberam, eles são gêmeos, né? Vocês já devem saber, né? É óbvio que já sabem. Cara, aproveitando, já que a gente já falou nisso, né? Que acho que deve ser a pergunta que vocês estão mais cansados de responder, né? Essa parada de ser gêmeos, assim. Deve rolar muita confusão pra cabeça de vocês e pra cabeça de quem convive com vocês, no caso. Ah, é. Principalmente as pessoas que às vezes não conhecem. Aí a gente às vezes chega em show, em baladas, né? Aí tem aqueles caras às vezes que não conhecem, não vão falar. E só vê os gêmeos no palco e o povo olha assim, né? Fica olhando assim, olha pra uma. Aí olha pro outro. É o mais engraçado de ser gêmeo é quando tá em algum lugar com mais pessoas, assim, e a pessoa contou alguma coisa pro Caio. Daqui a pouco ela vem pra mim e continua o assunto. Eu falei, rapaz, eu não tô te entendendo, não. Você falou, foi pro Caio, foi pra mim, não. Mas isso aí também deve rolar, tipo, confusão. O namorado nunca rolou, não? Eu acho que é... Cara, o namorado não. Lógico que tem meninas... Não dá treta também, né? Tem que confundir. Tem que... No namorado nunca aconteceu, aconteceu em show já. É, já, já. Assim, de... Tá no camarim e tal, a menina tirou uma foto e tal. E aí a menina tinha gostado do Caio. E aí ela veio me dar tchau e... Não sei se o Caio, às vezes, é uma desesperança pra ela lá. E ela veio querer me beijar, cara. Eu fui lá e falei, tipo, não, não. Será que... O que que tá acontecendo, assim? E ela falou, não, mas você não é o Caio? Eu falei, não, eu sou o Breno. E não rolar, ela falou assim, tipo, ah, não, eu tirei foto com uma, já tá bom, já. Ela tem um... Ah, só duplica. Sempre duplica. Até a gente brinca com isso, né? Porque a gente é muito amigo das fãs, assim, então a gente sempre brinca com elas, né? Às vezes, em torno com a manhã, eu falo, você tirou com o Breno, pinta a roupa dele lá, já duplica, tá, né? Já tá silito, né? Já tá mais fácil o trabalho. E, cara, vocês estouraram muito, muito novos, né? Vocês tinham o quê? 16 anos quando estourou ou menos? A Londres foi com 16, né? A Londres foi com 16 anos. 16 anos. 16, 17 anos. E, cara, como é que é lidar, assim, com um sucesso tão repentino e com 16, né? Porque deve mexer com a cabeça, né? Ah, sim, mas a gente também, a gente é muito família, é muito... Estrutura familiar. Estrutura familiar. E a gente vem cantando desde 2009, dos 13 anos. E sempre trabalhando, assim, fazendo muitos shows, muitos shows, né? Então, acho que isso já vem fazendo uma preparação, né? E a família, acho que ajuda demais, é muito pé no chão, a gente é bem unido. Então, é... O meu pai sempre conversou muito com a gente em questão de humildade, de maturidade, de tudo isso. Então, a gente sempre estava muito preparado, assim, né? Mas, assim, tem muitos sábados pela frente, né? A gente não chegou ainda onde a gente quer chegar, né? É, porque vocês estão com 18 anos. 18 anos, fizemos agora aí. Eu vi que vocês fizeram agora dia 12 de janeiro. 12 de janeiro, né? Eu vou postar uma foto lá, fazendo um 8 e um 1, né? Tipo assim, finalmente chegou os 18. Que rolou até um lance com as fãs, né? Vocês são muito próximos, né? Das suas fãs, né? Somos demais, assim. A gente tem o carinho, acho que... É o mínimo que a gente pode fazer. É isso, é retribuir o carinho que elas dão pra gente. Que o amor de fãs é o amor mais orgulho que existe. Então, é sempre que a gente tem possível a gente estar em contato com elas. E essa parte do aniversário foi algo que rendeu demais na internet. Todo mundo comentou que foi elas ligarem pra gente e dar os parabéns. E desejar o que elas queiram desejar no momento pra gente. Não, e é muito legal vocês falarem essa coisa da internet. Vocês são muito grandes, né? Tipo, o clipe de Londres mesmo, ele tá quase com 4 milhões, né? É, lá, passou acho que dos 3 e meio, né? Tá bem, graças a Deus. É, tá quase 4 milhões, assim. Vocês realmente são uns caras da internet, assim. Vocês ficam nas redes sociais, vocês usam isso pra poder movimentar mesmo a carreira de vocês. Ficamos, é. A rede social, acho que é um meio muito importante, porque tem muitas fãs de vários estados que, às vezes, não tem tanto contato com a gente, assim, pessoalmente, de show. E acho que a rede social, ela aproxima muita gente dos fãs, né? Inclusive, a gente até criou o BCC Clube, que é uma página do Facebook que é só pra gente e pras fãs. Quando elas têm promoção exclusiva, exclusivas, elas têm prioridades. A gente conversa muito com elas nesse BCC Clube. Então, acho que o mínimo que a gente deve é ficar ligado com elas ali na rede social 24 horas. E a gente fica no Instagram, no Facebook, no Twitter. Qual é a favorita de vocês, assim? O que eu mais gosto mesmo, assim, é o Instagram, assim, com o pessoal, assim, mas eu sempre tô no Twitter com elas e o Facebook também tô acompanhando, assim, porque a gente tem o contato. Mas o que eu gosto é o meu Instagram, que antes você tá ali, tirar uma foto, tira aí. Você posta céu, posta muita céu, quem posta mais céu, Fê? Ah, acho que os dois, né, cara? O Instagram até, não sei quem Fê comentou comigo esses dias, pô, se o Instagram só tem céu, não tem nenhuma foto de quem tirou, eu falei, ah, mas é o que eu gosto, acho que isso mostra mais intimidade ainda pras fãs, né? E cara, voltando a falar de Londres, vocês realmente foram pra Londres gravar, né? Valeu, pelo visto, valeu o investimento, né? Porque não deve ter sido um investimento alto, assim, pra gravar o clipe, né? A ideia de ir pra Londres foi quando nós gravamos a música Londres e a gente já tava com vontade, porque a gente nunca tinha saído do Brasil. Então, a gente já tava muito, assim, naquele fogo pra poder viajar pra algum país fora e quando surgiu a ideia de Londres, a gente brincou, lembra até hoje a gente tava, eu, meu pai, a gente conversando lá, o pessoal do escritório, tudo e a gente falou, cara, que a gente não vai pra Londres gravar aí. A gente, tipo assim, brincando, mas aí já acendeu aquela luzinha na cabeça, né? Aí ficamos, amadureceu mais dedo, passou um mês e pouco, né? Aí a gente já foi pra Londres, já ficamos dez dias lá. Gravamos um dia só. Gravi o resto foi só um passeio, só. É, o resto foi um passeio aí. A gente falou, ah, já que a gente tá indo, vamos gravar tudo, né? Ficam pra corti, já vamos, família inteira. Aí foi a família inteira. Ficam vocês dois, pai, tem irmão também. Tem uma mais era, o Gabriel. É mais era, tem 19, 20 anos, né, abriu. Nossa, bem perto. É, todo mundo meio junto. Inclusive o Gabriel que produz a gente, as músicas nossas, cuidam do show, é tudo, Gabriel. Pô, bom, né? Fica tudo em família, né? Tudo em família, é. Ficam a sintonia boa demais. Vamos, vamos, já que a gente falou do clipe de Londres, vamos assistir um pouquinho dele aí. Opa, peraí. Aí a gente volta a falar mais um pouco. Deixa eu... Acordei o sol ainda não aparecer Tudo aqui é cinza e frio, não dá pra entender Um ano parece, dez anos longe de você A saudade era demais, por favor, devolva a paz Que eu sentia com você aqui Tudo é maravilhoso, mas sem você não é perfeito Londres ficaria com você Londres ficaria com você Londres ficaria com você Bem mais bonita Ficaria com você Mais colorida Ficaria com você Com você Acordei o sol ainda não apareceu Tudo aqui é cinza e frio, não dá pra entender Um ano parece, dez anos longe de você A saudade era demais, por favor, devolva a paz Que eu sentia com você aqui Aí a gente viu um pedacinho do clipe, a superprodução, né? Que você viu? Foi legal, né, cara? Você gostou? Eu tô enjoado você Cara, uma coisa que eu acho... Assim, vocês nasceram aqui em São Paulo Mas vocês foram criados no interior, né? E depois voltaram pra São Paulo de novo Rolou um baque, assim, ou não? Por ter a família sempre por perto, assim, ajudou a se adaptar, assim Eu sou do interior de São Paulo e eu sei como é difícil você sair do interior e vir pra São Paulo E essa vez se rolou isso com vocês também, assim Ah, muda bastante, assim, porque no interior Primeiro que é uma cidade, é até engraçada O que você faz, o povo sabe O trânsito, assim, é uma maravilha, né? Não é bem difícil, né? E aí a gente mudou, faz três anos Eu e o cara, assim, como a gente sempre foi muito pilhado, assim Gosta de estar no meio, assim A gente acabou até acostumando Lógico que eu até brinco Toda vez que a gente vem pra São Paulo Eu acaba chegando mais cansado Com uma dor de cabeça Porque muito... Mas o meu pai, assim Foi o que mais eu moro pra acostumar Com o meu pai, ele gosta de jogar calmo Então, a família inteira em geral, assim Vocês eram de três Moravam em Pirapora do Bom Jesus, né? Isso Pirapora do Bom Jesus É uma cidade de 14 mil habitantes Nossa, sacanagem Não dá nenhum bairro É um ovinho, né? A gente ficava lá em São Roque Que é perto de Solucaba Uma cidade maior Na verdade, a gente fazia tudo em São Roque E a gente morava numa chácara em Pirapora Só que pra sair de uma chácara, cara Que não tinha vizinho, tinha nada Aquele barulho do mato, só E vir pra São Paulo, assim A sorte que, na verdade, o lugar que a gente tá morando É muito calmo Então, foi um barco muito grande Mas acho que conviver em sociedade É mais diferente, né? É totalmente diferente Porque a gente, nós vamos muito festeiros Assim, gosta sempre de estar com os amigos, tal E de pegar, tocar violão E no sítio era mais fácil, né? Tava ali e tal É, no sítio não tinha reclamação E agora, de três anos pra cá, a gente vem sofrendo A gente toca, já o vizinho já cede a luz Já é difícil de acostumar Não poder fazer som, né, cara? É difícil mesmo E quando vocês começaram, assim Quando vocês começaram a tocar E perceberam que queriam seguir na carreira musical E por que vocês escolheram o ritmo sertanejo, assim? De onde vem essa influência do sertanejo na vida de vocês? Eu e o Breno, a gente Quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade A gente começou a competir cavalo, né? Tambor e bariza Que é um meio que é 100% sertanejo, né? Então, é... Tem muitos violeiros, muita roda de viola E a gente sempre foi muito amigo de Gio Giovanni E muitos cantores, assim, né? Foto Cruz Matiz Então, a gente sempre já tava ligado com sertanejo E a gente começou a cantar com uns 7 anos de idade, por aí Tem um irmão nosso, o Gabriel Que a gente comentou que foi o primeiro a entrar A tocar violão na família E puxou a gente também Nesse meio tempo, a gente viu o filme de Zezé de Camargo Luciano Dois Filhos de Francisco Então, juntou tudo E a gente, como a gente já gostava do sertanejo A gente sempre só... Sempre a vida inteira a ver sertanejo Só até hoje Então, a gente começou a cantar pra brincadeira e tal E a coisa foi caminhando, né? Em 2009, que foi quando meu pai chamou a gente Falou, é... É isso que vocês querem, então vamos pra cima, né? É, na verdade, foi tudo muito natural, assim, né? Viu que a coisa tava tomando rum, aí foi quando a gente sentou, a gente falou, não, é isso, é isso E aí foi quando a gente começou a viajar E a gente teve que abandonar as competições de tambor A gente parou, em 2009 nós paramos Foi E tem alguém, assim, algum artista que é a grande inspiração de vocês, assim? Eu sei que vocês eram muito próximos do Luan Santana, no começo da carreira Ele foi uma inspiração, porque ele também começou muito novo, né? Começou, acho que quase... Quase com a nossa idade, mais ou menos Acho que foi mais ou menos parecida com a nossa idade É, porque ele ainda era o gurizinho Que quase me conhecia ele lá no Mato Grosso, né? Isso, é Começou bem novo também E além dele, assim, eu citei o Luan, mas por conta dessa proximidade que ele tem com vocês Mas tem algum outro artista, assim, que é a inspiração de vocês, assim? Quando vocês pensam na música Sertanede, assim? É o cara que fez vocês irem pra essa carreira, assim? O Zezé de Camargo Luciano, né? Que foi o nosso maior... os nossos maiores inspiradores Acho que o filme dele é uma história, é uma lição, né, cara? Acho que é uma carreira que... Muita gente não sabe, às vezes, que o artista passa E eles passaram, acho, por muitas coisas ruins, né? E acho que isso é muito esperador ver o sucesso E ver eles alcançando o suaveiro, né? A batalha que é... e ver a vitória chegando, assim, acho que é muito... E eles popularizaram também o Sertanede, né? Sim, sim, eles fizeram o Sertanede chegar em lugares também que nunca haviam chegado, né? Sertanede vim crescendo muito desde aquela época, aquela... Eles tomaram... Acho que o Sertanede virou a música popular brasileira hoje E vocês estão com um EP Dói agora, né? EP Dói, EP Dói E eu vi que a escolha do single foi feita pelas fãs, é isso? Oi, oi Explica um pouco pra gente aí Pelo visto, as fãs, elas praticamente mandam em você É claro isso Foi o que a gente falou, sempre estar junto com elas A gente fez um pop de show Pegamos um lugar, fizemos um bem gostoso, assim, aconchegante Com os puffsinhos e tal E aí fizemos esse pop de show com, se não me engano, umas cinquenta fãs É, foi cinquenta fãs Com as cinquenta fãs E aí a gente cantando E aí foi bem do... Tipo, final de tarde, assim, pipoca, pra era e tal E cantamos as músicas novas E aí acabou de cantar as músicas e tal Elas... Tinha um papel, cada uma com uma caneta Elas fizeram uma votação As que elas gostaram mais e tal Inclusive a música de trabalho que a Dói Foi decidida nesse dia também Que elas decidiram as músicas do EP e a música de trabalho Ah, elas escolheram até as músicas do EP Eu achei que fosse só o single Que elas tivessem só esse... Ah, na verdade nós cantamos as... Tem o EP e tem... Tem cinco inestas, né? É E a gente cantou as inestas pra elas E a mais votada ia ser o nome do EP e a ser a de trabalho De trabalho, exatamente Olha só Elas escolheram certo, né? Porque o clipe mesmo já tá com... Batendo quinhentos mil, né? Tá batendo quinhentos mil Dois meses Tá muito bem nas artes também, né? De Minas Gerais, Santa Catarina, tá em três primeiras Paraná também Paraná também Mato Grosso Até o interior de São Paulo também Ela tá entre as três mais tocadas aí E ele vai ser também a... Ele vai dar nome à turnê ou não? Como é que é? Vocês tão se preparando pra... Sim, sim Pra fazer shows, né? A gente tá... Até terminou agora os ensaios do novo show Os shows começam em março agora É no carnaval a gente viaja agora Mas vamos viajar com o Michel Que é... Junto da escritória E aí vamos pra turnê nova a partir de março Iniciando, hein? Michel, pra quem não sabe, é Michel Teló Michel Teló, é... É que a gente tá... Os caras são íntimos, né? Que íntimos chamam pelo primeiro nome, né? Mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão viajar com ele? Vocês vão tocar? Vocês lá vão abrir os shows do Michel Teló? É, a gente sempre faz muitos shows juntos, né? Mas agora no carnaval a gente vai participar no show dele, meu cara Vai ser em Sapucaí, janeiro Guararema, Caldas Novas e Linhares, esse por exemplo E vai cantar umas duas, três músicas que ficam aí lá Nos shows E cara, como é que é conviver com um cara igual o Michel Teló, assim? Porque o Michel Teló, ele alcançou um nível no sertanejo, assim Que ele extrapolou o Brasil, né? Com certeza, é Ah, é, foi o mundo inteiro, né, cara Mas o Diego foi pro mundo inteiro, né? Foi mundial, assim, é... Uma experiência incrível, assim, o Michel que já... Foi na Estrada faz muito tempo Então, cada vez que a gente tá junto com ele A gente aprende muito com ele, assim Ele dá muitas dicas, você vê que ele é um cara que... Muito humilde, assim, então Você aprende além da experiência de Estrada Você aprende muito com a humildade dele Que você vê que ele não mudou nada com o sucesso É, que ele é um cara que vem desde a tradição Desde aquele trabalho, muito antes Ele já é velho de Estrada, né? Acho que ele tinha a nossa idade Acho que ele tinha uns 16, 17 anos Ele já tinha uma banda no Mato Grosso lá Acho que até antes, né? Até antes Ele cantou desde pequeno, cara, também Ele já é velho de Estrada E tem a experiência Acho que a experiência que ele tem é única, né? E a Estrada, eu acho, é a nossa experiência Ajuda a estar cercado por um cara desse, né? Demais, né? Eu falei, você aprende tanto do lado profissional Quanto do pessoal, né? Entendi Olha, algumas leitoras mandaram perguntas pra vocês Eu vou começar com uma que eu achei muito boa Essa pergunta Que é da... É da Derrotadas do BCC Os caras que sabem, né? Essa é uma pergunta, acho que é do Sorocaba E ele fala assim, meninos, uma brincadeirinha agora Tá? Deu risada aqui Vamos fingir que eu sou o gênio da lâmpada E vocês têm três desejos Quais são? E mandem um beijo pra suas derrotadas E derrisadas Amo vocês Eu quero dar uma fala no desejo, então Vai sobrar algum Eu não tô na conta Vai, 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 vai Pra começar Primeiro desejo Eita Primeiro desejo é Acho que a gravação do nosso primeiro DVD Que é um projeto que a gente tem pra esse ano Um dos maiores projetos nossos desse ano Que é o Sonho de Todos os Artistas Então acho que Conta muito com esse desejo aí da lâmpada É a gravação do primeiro DVD Meu segundo desejo acho que é ver o resultado desse DVD Tocando no Brasil inteiro, né? Não, pera lá Ele veio no Embala Não pode ir no Embala Não pode ir no Embala Não pode ir no Embala Pensa aí Ah, cara Tem muitos, né? Acho que O trabalho é conhecido aqui Já tá acho que meio concluso nesse primeiro Ver a sua música chegar onde você não espera Acho que a gente gosta de ser surpreendido também, né? Então acho que A gente, lógico que a gente espera A gente tem muita fé que o trabalho chegue Acho que no Brasil inteiro Mas a gente sempre espera mais, né? Eu acho que Eu quero Acho que o Márcio aí vem a música Só chegando O seu trabalho sendo reconhecido Em lugares que você nem imaginaria que chegasse E o terceiro desejo é que A senhora sempre venha crescendo E sempre junto da gente, né? Ah, tá bom, tá bom Saiu bem, vai Vamos aceitar Não sei se elas vão aceitar Esse desejo de vocês aí, não Ó, mais um aqui Vamos ver Vocês já pensaram em algum momento em desistir? Essa é das suas fãs de Guarulhos Da Guarulhenses do BCC Ah, não Acho que desistir não A gente sempre foi muito focado em tudo que a gente fez Desde quando a gente era pequenininho Tudo, tudo que a gente fez A gente sempre teve muito foco Desistir é uma coisa que a gente nunca Nem nada na nossa vida a gente pensa Nunca passou na nossa cabeça Acho que A gente vai até o final sempre E sempre indo, cara Sempre batendo em cima Sempre trabalhando, né? Acho que nunca passou na nossa cabeça Bom, vamos lá Essa daqui é do Sempre com você K Eu acho que é isso Não me xinga depois, hein? Ah, o KF De cara O que vocês mais gostam nas viagens? As viagens? Cara, cada viagem é uma história nova Que a gente tinha pra contar Assim, né? E o que a gente mais gosta Lógico que Tudo muito profissional Mas quando você faz o que você gosta Acaba sendo uma diversão Então o que a gente mais gosta da viagem é Lógico, estar no palco Junto com as fãs Cantando Vendo o público cantar E a diversão que tem nos bastidores Assim, que acaba se tornando uma família Toda a equipe, né? É, deve rolar A zoeira deve começar Demais, né? Eu tava vendo aqui Que já tava mostrando umas montagens Já Já O cara se zoando Então assim, acho que isso Cada viagem faz bem, né? Você se divertiu Brincadeira, tudo Então acho que a gente Quem mais gosta é isso Estar no palco E divertindo atrás do palco E tem alguma coisa engraçada Assim Ou bizarra Que já aconteceu em viagem Ah, já, né? Tem história de fãs também Uma vez uma fã A gente tava Acho que era no interior Interior de São Paulo E no interior de São Paulo E no dia seguinte Eu tinha para Paraná Acho que era 700km Por aí E a gente guardou o busão, cara A gente tava Eu já tava dentro do busão Até aí Tavam guardando as coisas Só que Imagina, acabou o show Não tinha mais ninguém Quase no local Assim Aí fechando Tão fechando as coisas A hora que A gente tava conferida Antes, né? E às vezes Ficou uma porta aberta Então a gente vai sair Pra buscar alguma coisa E tal E a hora que o nosso O exprutor nosso Ele foi Entrou no bagageiro Pra conferir E cara Tinha uma menina Escondidinha lá Nossa Falei Essa menina é doido Mas essa menina Essa menina Não tem que entrar Com a mulher De 700km Daquele bagageiro lá Aí Tem uma história Que é meio É Que é um impulso É lá É lá, hein, gente Não vamos Arriscar a vida Acho que chegar perto do ídolo Tudo bem, né? Mas a escala de vida É complicado Tem mais uma aqui Que é Até importante Eu achei interessante também Que é Ela pergunta É das BC7 mineiras A galera lá de Minas Lá de Minas Fala assim A música sertaneja Nunca foi tão ouvida Por adolescentes Aí ela pergunta Como que é conquistar Esse público Que geralmente É fã de artistas Mais pop Não se ligam tanto No sertanejo Ah, eu acho que O sertanejo Que não é te falho O sertanejo A gente cresceu muito E hoje o sertanejo Tá muito puxado Pro lado pop Então Que eu te falei É brandiu todos os públicos E pra gente Tá fazendo parte Dessa galera De tá conquistando Esse público também Agora tá da jovem Também A gente fica Feliz demais Porque é muito gratificante Esse povo jovem As meninadas Tudo é o público Mais cheio que tem São eles E da gente poder fazer parte Deles Conquistar eles cada vez mais A gente fica muito feliz E agradecido E vocês tem algum ídolo pop Além dos fora do sertanejo Alguém que inspira Eu sei que vocês já foram Confundidos com o Justin Bieber Aí eu dei lendo Aí Mas tem algum ídolo pop Assim Vocês ouvem música pop Além dos sertanejos Demais Eu gosto muito do Justin Bieber Eu gosto muito também Do Bruno Mars Gosto demais Marrow 5 Marrow 5 Codeplay John Mayer John Mayer Acho que até pra buscar influências Acho que o sertanejo Ele vem crescendo cada vez mais Por causa disso também As influências O sertanejo tem hoje mistura O sertanejo encaixa com o pop Tem gente que mistura com o funk Tem gente que grava com Vamos dizer Bagode Então acho que Essa mistura grada Acho que vários públicos Então acaba se diversificando muito Inclusive quando a gente estava em Londres A gente foi no show do Justin Bieber Ah é? Com uma estrutura gigante E aí As Bieber não foram pra cima de vocês? Não é? Não é? Não é? Na hora do show Ainda nem tantos Lógico que comentaram Nossa Vigãozinho e tal Porque na época A gente era mais parecido ainda O cabelo e tudo Mas o mais engraçado Foi no dia do show A gente andando lá em Londres Conhecendo lá Os pontos turísticos e tal E aí eu botei O Alclão Uma touca E aquele frio Você fica todo meio coberto E o Caio também E aí a gente estava com os amigos Nosso que a gente conheceu Tudo de preto Tudo de preto E a gente falou Vindo uma excursão de escola Toda menina pequena assim Falei vamos lá Aí fizeram uma roda em volta Assim ó Gastei a cabeça e fui E assim a menina Ficou assim Um dia assim Um dia assim Será? Não sei o que Que dono do comentário Gastei ele E eram dois dias assim no caso É que ele estava aparecendo É que a gente combinava Agora vou eu Agora vai você Porque se fosse dois Aí não ia dar muito certo Ó A gente vai A gente vai se preparar aqui Pra eles tocarem ao vivo Enquanto isso A gente Vamos ver o clipe de Dói Que é o último De vocês É o último que a gente lançou aí Tá no YouTube Vai estar a galera aqui Que quiser conferir também É Breno Caio Cesar Dói No YouTube já aparece lá Já tá bombando lá Vamos ver um pedacinho Depois a gente vai ter som ao vivo Aqui no estúdio da TV Capricho Não aguento ficar um minuto sem você Já tô ficando louco querendo saber Quando vai voltar Volta pra mim e abraçar de novo Cada passo que eu dou sem direção Vai ficando escuro e me faz perder o chão Até parece coisa de outro mundo Bate no fundo dentro do meu peito O dói Só de imaginar que está sozinha Levando a vida e não pensando em nós O dói O desespero vai tomando conta Já não sou mais eu Já não sou mais eu O dói O dói Só de imaginar que está sozinha Levando a vida e não pensando em nós O dói O desespero vai tomando conta Já não sou mais eu Já não sou mais eu 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 Não aguento ficar um minuto sem você É gente, aí vocês viram um pedacinho Já mandaram a letra aí, né? Avisaram que é só entrar no canal Dá pra ver o clipe inteiro A gente inclusive deu esse clipe no site da Capricho também Se vocês procurarem lá Vocês vão encontrar Vocês já foram a posta da semana nossa, né? Ah é? Você já rolou aqui no site da Capricho Nossa, sim, cara A professora já são, já conhecem bem vocês aí Eu quero mandar um beijo então pra galera da Capricho do escritório aqui É isso aí, um beijo E o que vocês vão mandar pra gente agora? Fazer uma música que está nesse EP também É uma, acho que está sendo a mais comentada agora nesses últimos dias Sete bilhões Ela vai ser single? Ela tem pretensão pra ser sim? Próximo sim? Tem, tem Ela tem tudo pra ser a próxima virada nossa aí É novidade, ainda mais ela tem tudo pra si A galera está curtindo Curtindo demais Mas como eu te falei nas redes, pô, já está... Já está pendurado A gente está até segurando Tá, então vamos aí Vamos... Sete bilhões é assim Vamos aí, ao vivo Amar é quando você chega em casa sem me avisar Fecha qualquer roupa minha e me chama pra gritar Amar é quando você surge a minha camisa de café Depois me olha desastrada pra ganhar um capô Tudo bem, mas se me der frio eu vista a sua pele Sete bilhões de pessoas do mundo e eu te encontrei Sete bilhões de corações batendo e o seu eu ganhei Que sorte a minha Você é minha Que sorte a minha Você é minha Sete bilhões de corações Antes pra vocês aqui Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui Acho que vocês são da casa já Se não precisar A Capê já está aí do lado de vocês E eu confesso que achei uma... Cara, vocês são muito gente boa, cara Exato Quase xaraz, né, Breno e Bruno? Acho que vai ficar Bruno e Breno porque eu me acho, né Então eu vou entrar na frente Mas não, brincadeira, gente Como é que estão aí? Gente, brigadão mesmo Se quiserem mandar aí um recado pra suas fãs Que elas amam vocês, que as meninas da Capricho O espaço está dado Agradeço a toda a galera da TV Capricho Toda a galera da Capricho em geral Mandar um beijo Agradeço a você, Bruno, parceiro demais Quando tiver show aqui também Você é convidado especial até porque Vai ter participação especial no show, né É, demorou, vai entrar lá Bruno e Breno, Breno e Bruno Com tudo aí É isso aí Em breve a gente lança um single aí Fiquem ligados Fiquem ligados Manda um beijo pras fãs também Toda a galera, toda a menina da guitarra Dizem que a gente ama vocês demais, viu Beijo Valeu, gente Obrigado Valeu